Não importa o que eu mostre a você. Mesmo quando vê, ainda assim não muda de ideia. Agora. Cuida da minha filha. Peguem eles. Levem ela daqui. Deixem ela. Deixem ela daqui. Deixem ela daqui. Deixem ela daqui. Deixem ela daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ciclo! Ciclo! Cuidado! Ciclo! Cuidado! Ahhhh! Ciclo! Tchau, tchau. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.